14 pontos, o que mostra uma grande evolução. Notas de 12.4 ou 11.7, 12.7, uma das melhores estadas eliminatórias. As brasileiras e os brasileiros se preocupando com o evento teste no Parque Olímpico no próximo fim de semana. A gente vai ter no mês que vem também o europeu, por isso, alguns países sem grandes representantes nesse evento, croatas e eslovenos, os anfitriões, naturalmente, destaques absolutos para essa prova, para esses dois dias de finais, finais por aparelhos, na quarta etapa da Copa do Mundo, essa na capital eslovena, em Ljubljana. As árbitros ali estavam rindo porque elas levantaram a bandeira verde, a ginasta não viu, e ela continuou lá, aburrifando água, aburrifando água, e a árbitro assim, tipo, eu estou com a bandeira aqui, vamos lá. Vai precisar de um sinal sonoro, é isso, de uma campainha? É verdade. Abdul Hadi, da Malásia. A saída dela, com transições, já percebeu, então, o leitor hoje consiga ter essa sensibilidade de perceber, com uma apresentação bem mais veloz, dinâmica, André. É verdade. Esse dinamismo faz, no geral, a nota subir um pouco, porque os árbitros percebem menos erros de execução, né? Quanto mais rápido a ginasta executa, mais difícil fica de você ver pequenos detalhes. Mas ela tem errinhos leves, erros de execução e erros técnicos, ali, afastamento de pernas, no voo para a barra baixa, não foi na altura correta, tem as pernas cruzadas quando vai para a barra alta. Olha, o tempo todo, ela tem um pequeno afastamento de pernas, cada afastamento de pernas, desço ali de novo, e de novo, o árbitro vai tirando um décimo, aí é o voo na mesma barra, um requisito obrigatório dessa prova, não vai a vertical ali na parada de mãos, afastamento de pernas na saída, um desequilíbrio ali grande, na aterrissagem, e a técnica na torcida ali, né? Salta junto, né? Vem junto. Ela teve, Henrique, uma boa nota de dificuldade, né? Nas eliminatórias. A maior, a maior nota de dificuldade das eliminatórias, a melhor prova até aqui, o momento foi uma boa passagem, em comparação com as competidoras que ela está apresentando nessa final, vai receber uma boa nota, vai sair feliz com o resultado. Baku na Azerbaijão, Doha, Cottbus na Alemanha, agora a quarta etapa, marcando a metade dessa temporada da Copa do Mundo de ginástica, em finais por aparelhos. Primeiro dia na Eslovênia, na capital libiliana. Já tivemos solo no masculino, salto no feminino, cavalo, que é uma prova, um aparelho masculino. Agora as paralelas ou as cinétricas no feminino. Ainda vamos ter as bolas. O resultado 13.1, sobrando na turma por enquanto, a representante da Malásia, Abdul Rajiv.